Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor juiz de direito Rosvaldo Toscano dos Santos Júnior, em nome de quem saúdo todos os presentes. Excelentíssimo senhor juiz de direito Ricardo Tinoco, também professor da universidade. É uma satisfação para a escola da magistratura estar aqui, nesse momento, trazendo o professor Sálio Carvalho para uma palestra de extrema importância para todos os operadores jurídicos do direito. Tenho, então, uma breve descrição das atividades do professor, sabendo que essa narrativa é pouca para a vida intelectual e produtiva do professor Sálio Carvalho. O professor Sálio Carvalho é mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em criminologia pela Universidade Pompeu Fabra, pós-doutor pela Universidade de Bolonha, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de La Sálio e da Universidade Federal de Santa Maria, dentre outras inúmeras atividades que o professor concentra, como palestrante, conferencista. Então, professor Sálio Carvalho, com muita satisfação, passo a palavra. Obrigado, João. Boa tarde a todos e a todas. É bom voltar a Natal e encontrar uns amigos, Rabenhorst, Rosivaldo, bom estar com vocês e poder discutir. Algumas pesquisas que eu tenho realizado, quando o convite foi feito, a temática do painel mais geral, efetivamente, essa de Judiciário e Afirmação dos Direitos Humanos, papel, importância e atuação, eu propus um recorte, logicamente, vinculado à minha área de investigação, sobretudo para expor, na realidade, não uma, mas duas pesquisas que eu realizei, uma, que as duas, logicamente, têm a mesma preocupação, que é em relação às penas. Essa última foi uma pesquisa de pós-doutorado que eu finalizei agora, em maio, na Universidade de Bolonha, financiada pelo CNPq, inclusive por questões contratuais, tenho que referir à Bolsa, e é bom referir, porque as nossas instituições estão financiando os pesquisadores para fazer essas investigações, isso é importante, fica esse registro. Então, eu queria, na realidade, apresentar um pouco esse diagnóstico do que está acontecendo no Brasil nos últimos 15 anos em matéria de encarceramento, que implica necessariamente uma discussão sobre direitos humanos, e depois trazer um pouco da discussão que eu fiz em uma outra pesquisa, junto à Universidade Pompeu Fabra, com a professora Helena Lajauri, de qual o papel dos atores do sistema penal, juízes, promotores e delegados, defensores, inclusive a academia, nessa situação política criminal. Porque eu partiria de uma primeira hipótese, já adiantando bastante as minhas conclusões, é de que no Brasil, hoje, nós estamos encarcerando muito e encarcerando muito mal. Essa talvez seja a síntese da minha fala, e eu vou tentar demonstrar isso e tentar problematizar esses dados com vocês. Então, acabou ficando o título judiciário da reafirmação dos direitos humanos, o caso do encarceramento nacional. A nossa curva de encarceramento, como vocês podem ver, ela, nos últimos... Desde 1994, ela tem sido gradual e constante, de forma ascendente. Pego 94, porque é a partir de 1994 que o Brasil sai de uma certa estabilidade em termos de encarceramento e começa a apontar de forma ascendente como nunca nós tínhamos acompanhado. Isso tem uma explicação. Eu quero trabalhar com vocês o porquê dessas... Vamos tentar problematizar esses dados, porque os números, na realidade, eles não nos dizem nada além do que eles representam. A gente tem que tentar interpretar e ver como a gente chegou nessa situação. Bom, claro que está pequeno para vocês, mas em 1994, nós tínhamos uma população carcerária no Brasil de 140 mil presos, o que correspondia a 87 presos por 100 mil habitantes. Essa qualificação de presos, essa identificação de presos por 100 mil habitantes é um critério, um índice geral, mundial, que se utiliza para poder comparar, senão a gente não tem condições de um país como o nosso, com uma população carcerária enorme, de comparar, por exemplo, com o Uruguai. Então, se traduz o número de presos em 100 mil habitantes para que a gente possa fazer comparação. Assim como a gente mede médicos por 100 mil habitantes, juízes por 100 mil habitantes, advogados por 100 mil habitantes, é algo bastante universal, esse número. Nós saímos em 94 de 87 e chegamos em 2012 em 287 presos por 100 mil habitantes. E eu queria que vocês ficassem com esse número na cabeça, 287, embora esse número já seja defasado. Eu estou pegando 2012 porque o último relatório que o Departamento Penitenciário Nacional apresentou, 2013 não apresentou e em 2014 o DPEM mudou a direção e prometem que no final a nova diretoria do DPEM, inclusive semana que vem tem uma reunião em Brasília para discutir os novos indicadores, eu vou estar presente nessa reunião, a promessa é que se divulgue o número de 2013 e de 2014. Então, eu estou pegando o último dado oficial, embora extraoficialmente, nós tenhamos já os números do CNJ. 287 presos por 100 mil habitantes em 2012 representava 548 mil presos. Hoje, segundo o CNJ, numa reportagem que foi publicada uns meses atrás na Folha de São Paulo, nós teríamos 715 mil presos. 567 encarcerados, efetivamente, e eu gosto dessa estatística do CNJ porque se inclui os presos em domiciliar, que o DPEM exclui do número final. Mas nós teríamos hoje, segundo essa projeção do CNJ, 567 mil presos e 148 mil pessoas em prisão domiciliar, sendo 370 mais ainda mandados a cumprir. Ou seja, é uma situação que revela, esse é um número alto. Provavelmente, nós já temos ultrapassado 300 presos por 100 mil habitantes. O que é interessante começar a problematizar isso, mas eu vou ficar com esse número de 2012, que é o último dado oficial. Duvidem dos números que eu vou apresentar. Vão conferir. Entrem lá, mj.gov.br barra DPEM, que é o site do Departamento Penitenciário Nacional, tem o bannerzinho, censo penitenciário, clique em cima, vai ter descrito, isso tem que ser elogiado também, desde 2000, todos os anos o DPEM tem publicado as estatísticas, fora 2013 e 2014. Isso é interessante, que, por exemplo, quando eu defendi a minha tese de doutorado na Federal do Paraná, eu defendi em 2000 e até a própria questão da internet não era algo tão fácil como é hoje, mas nós não tínhamos dados de população penitenciária no Brasil. Esses dados que eu coloquei aqui em 94, 95, 97, são dados que eu busquei de relatório da Anistia Internacional, quatro anos, três anos, dois anos depois do massacre do Carandiru, a Anistia Internacional fez uma pesquisa nacional e publicou aquela estimativa de 87. Depois, o Human Rights Watch fez outra expectativa, a pastoral carcerária, a gente não tinha dados oficiais. Então, esse é um elogio que tem que se fazer também, que a partir de 2000, nós temos anualmente os dados de encarceramento. Inclusive, se vocês quiserem entrar lá agora, quem tiver o computador aberto, entrem, o 2013, se vocês clicarem em cima, até tem o linkzinho, mas não abre o PDF. Mas de 2012 para trás, vocês têm as informações completas, inclusive do Estado. Se eu tivesse sido um pouquinho mais diligente na preparação da minha palestra, eu teria entrado para ver a curva de encarceramento do Rio Grande do Norte nos últimos anos. Tem lá essas informações, pesquisem lá, isso é importante para que a gente tenha. É fundamental, eu diria hoje, não só na academia, pensar a partir de dados da realidade, mas também para os próprios gestores, para os juízes, para os promotores, para os defensores públicos, porque senão a gente acaba operando fora da realidade, a gente não sabe muito, fica o juiz no seu gabinete sentenciando e não tem muita expectativa do que está acontecendo fora do seu gabinete. Eu lembro, vocês vão lembrar uma cena do Tropa de Elite em que o personagem do André é designado para fazer um levantamento que eles chamam no filme da mancha criminal do Rio de Janeiro, Tropa de Elite 1. Daí ele fica lá, faz, pega a região de Copacabana, faz toda diz, olha, está acontecendo mais furto aqui, roubo aqui, sequestro, está ocorrendo nessa área e ele apresenta para o responsável e para o staff do responsável da Polícia Militar do Rio de Janeiro a mancha criminal e diz, olha, e o Wagner Moura, ele narra o filme, vocês lembram disso, ele vai dizendo, olha, se a autoridade colocasse as viaturas no local onde o André Matias indicou, o cidadão ia se sentir mais protegido porque é diminuir. Mas qual é a reação daquele exemplar da nossa inteligência policial? Ele olha para o cara e diz assim, não me venha com numerologia, não vai me dizer onde eu tenho que colocar as minhas viaturas, quem manda no meu departamento aqui sou eu e eu que digo onde eu quero colocar as minhas viaturas. Vejam isso no filme, isso é um pouco, isso é quase que um retrato de como a gente trata várias questões de segurança pública e política criminal no Brasil. A gente fala muitas vezes sobre uma realidade que não corresponde com a própria realidade. A gente faz projeção, a gente muda a lei penal sem saber o que ocorre na realidade. A gente cria projetos de lei sem saber como está a situação político-criminal. Então, esse é um pouco da... Isso, por isso que eu entro e mergulho mais na criminologia, que é essa área das ciências criminais que tem um apego, um apelo empírico mais forte. Por isso, essa é a minha... É uma das minhas bandeiras acadêmicas, instigá-los a sempre pesquisar a partir de dados empíricos. Bom, mas olhem só como os dados podem falsear um pouco a realidade. esses 287 presos por 100 mil habitantes em 2012, que corresponderia a 548 mil presos, não corresponde a 48 mil presos. Pô, Salo, mas os números não mentem? Os números não mentem. Mas a questão é o seguinte, este 548 é um retrato do Brasil no último dia do ano de 2012. Aliás, todos os dados de prisionalização que vocês vão ver comigo aqui, que eu vou mostrar para vocês, são dados estáticos, não são dados dinâmicos. Então, assim, eu gostaria de saber, eu não sei qual é a população carcerária do Rio Grande do Norte, mas eu gostaria de saber, mas mais do que isso, hoje me preocupa quantas pessoas por ano circulam nos presídios do Estado. Quantas pessoas têm a experiência da prisionalização? porque isso vai impactar lá na vida daquela família, daquele sujeito, vai criar determinadas representações no ambiente de trabalho dele, no ambiente familiar, e essa é uma das questões, inclusive, que eu sugeri para o DPEM, que tentasse criar um mecanismo para que a gente pudesse medir isso. Quando eu fui para a Bologna trabalhar com o Pavarini, e ele que me chamou a atenção disso, porque até então eu trabalhava esse número como um número absoluto, sem problematizar, o Pavarini criou uma ferramenta para medir qual o volume de pessoas que circulam pelos presídios, diferentemente desse retrato congelado dos números que a gente acaba tendo. Claro, ele fez essa projeção para a Itália, é outra realidade, e aplicou na Itália e em alguns países europeus, mas segundo ele, normalmente a taxa de encarceramento de um país europeu, com aquelas características que tem a Itália, a taxa de população carcerária dinâmica seria o dobro da população carcerária estática. Eu acho que nós seríamos muito generosos se nós aplicássemos esse número no Brasil, eu acho que é mais, mas mesmo assim, vamos ser generosos e pensar que em 2012 nós não tivemos 548 mil pessoas presas no Brasil, nós já tivemos um milhão de pessoas que passaram pelos nossos presídios, um milhão de pessoas que tiveram uma experiência carcerária, um milhão de pessoas que tiveram uma experiência que teve um impacto familiar muito grande. Se a gente pensar esse número aqui que o CNJ nos traz hoje e pensar que esses presos em domiciliar normalmente passaram pelo sistema carcerário, nós poderíamos imaginar que nós já estaríamos hoje, nos últimos 12 meses, com um milhão e meio de pessoas circulando nos nossos presídios. E eu acho que é generoso isso, eu acho que é maior o número. É só a gente ver a questão das cautelares, que é uma patologia no mundo inteiro, e no Brasil também é, que a gente vai ver agora. Então, assim, mas fiquem com esse número, que é um número fantasioso, mas é um número de referência, 548 em 2012, 287. Esse aqui é um gráfico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só para a gente ter uma ideia, essas colunas mais claras acima é a taxa de encarceramento, e abaixo é o número de vagas prisionais. Então, por exemplo, São Paulo, que é o estado que mais encarcera no país, já deve ter batido 180 mil pessoas presas, e tem um número de vagas em torno de 40 mil. Vamos ver o Rio Grande do Norte como é que está aqui. A população carcerária, até pelo tamanho do estado, baixa, e talvez seja um dos estados que tem a menor déficit de vagas. Estou chutando pela interpretação muito rápida que eu fiz desses números. Não sei, Rosivaldo pode, pode, provavelmente tem, provavelmente não, fatalmente tem dados mais concretos do que esse. Essa aqui é de 2012 também. Bom, só para a gente ter uma ideia assim, nos comparar com o resto do mundo. Europa, mapa da Europa, vocês sabem aqui. Olhem só, quanto mais escuro um país, maior é a densidade carcerária. Quanto mais claro, menor o número de presos por 100 mil habitantes. Então vejam, quanto mais se aproxima do leste europeu, maior é a densidade de encarceramento. os países do centro da Europa, todos eles com uma taxa razoável, chamemos assim de encarceramento. Olhem só, nós, em 2012, números fixos 287, Alemanha 80, Espanha 149, França 101, Inglaterra 149, Itália 108, Portugal 132, índices parecidos com nós, Polônia 214, até nem Tatão, Lituânia, Estônia, índices maiores, Rússia e Bielorrússia. Sendo que a Rússia é um caso a ser estudado, porque em cinco anos ela saiu de 650 e esses dados aqui são de 2013. Em 2013 já estava em 487, eu não sei o que aconteceu na Rússia. E não encontrei nenhum artigo em língua acessível, porque russo, meu russo não está tão bom assim para ler um artigo sobre a situação carcerária, em nenhum periódico de criminologia do centro da Europa, tem algum, ao menos que eu conheça, algum artigo que explique essa redução, que é uma redução muito significativa. Até eu tenho muita curiosidade em saber o que aconteceu na Rússia para ter uma redução tão grande. mas vejam só, vamos pegar Portugal, 132, um número bem inferior ao nosso, mas olhem só a situação da América Latina. O Suriname aqui vocês podem ver que é bem mais escuro, mas eu não coloco os dados do Suriname porque eles variam tanto ano a ano que é impossível aquelas informações serem... Então eu fico um pouco receoso de colocar. Só um dado. essas informações aqui eu tiro do Centro Internacional de Pesquisa sobre Prisões que está sediado na Universidade de Londres no King's College. Então vocês colocam King's College Prison no Google e vai abrir direto o site e tem lá todos os dados de encarceramento. Todos os países informam, inclusive no Brasil vocês entram lá, está informado no dia tal por fulano de tal do DPEM que fica na rua na Esplanada dos Ministérios, telefone e tal assim e tem é o Google Prisome que nós temos. Tem informações vocês clicam em cima do país e tem as informações básicas. É a ferramenta de pesquisa mais fidedigna em termos de dados internacionais. Inclusive as figuras eu tirei de lá também, não fui eu que fiz, não estou nesse nível de sofisticação no PowerPoint. Mas olhem só, nós 287, olhem só a Argentina 147. Pegando a Argentina como um quadro comparativo por questões óbvias, pela questão econômica, pela questão política, pela densidade demográfica, nós temos o dobro da população carcerária da Argentina. Mas olhem só, sendo que nos últimos anos a nossa situação política e econômica, sobretudo econômica, é uma situação muito mais vantajosa em termos de empregabilidade, em termos de aumento de qualidade de vida da população, de diminuição da miséria e mesmo assim nós temos um estágio de encarceramento um estado de encarceramento muito mais denso do que a Argentina, enfim. Isso é um indicativo, só essa breve comparação já nos dá um indicativo de que efetivamente nós estamos encarcerando muito. E repito, desde o meu ponto de vista, encarcerando muito e encarcerando muito mal. Em patamares similares ao nosso, Chile, Guiana, Uruguai e Guiana Francesa. Uruguai vai ser um caso a ser estudado nos próximos anos. Toda criminologia ocidental está com os olhos muito interessados no caso do Uruguai, porque por força da descriminalização de toda a cadeia de produção, distribuição e comércio de maconha, então, está todo mundo muito curioso em saber se isso vai gerar uma diminuição nos índices de encarceramento ou não. mas isso efetivamente só no mínimo cinco anos para a gente começar a ter alguns dados e poder fazer análises mais concretas. Estados Unidos sofre uma questão ilustrativa, é o país que mais encarcera no mundo, 760 presos por 100 mil habitantes, tem 2 milhões de pessoas presas, enfim, é uma realidade bastante radical em termos de taxa de encarceramento. Bom, como é que a gente começar a interpretar um pouco esses dados? O que dá para a gente pensar em cima desses breves, desse mapa muito rápido que eu passei aqui? Bom, nós temos um crescimento vertiginoso a partir da década de 90. Isso não é por acaso. O fator normativo que é o gatilho que se dispara da política encarceradora no Brasil se chama lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é de 90. Lei 8.072 de 90, todos vocês estão estudando, sabem decor, os dispositivos da lei dos crimes hediondos. Só que olhem só, a lei dos crimes hediondos é de 90. Mas o índice brasileiro de encarceramento só começa a apontar para cima a partir de 94. Por quê? Porque só a partir de 94, olhem só, a lei dos crimes hediondos começa a ter impacto. Isso é interessante porque, para a gente perceber que o tempo da política criminal, ele é diferente do tempo da expectativa social, ele é diferente do tempo parlamentar. Porque a lei dos crimes hediondos foi uma lei feita contingencialmente, a partir de um fato muito específico, quem viveu na década de 90 lembra do sequestro do Abílio Diniz e como aquilo projetou a elaboração da lei dos crimes hediondos. Mas olhem só, todos nós sabemos desde o primeiro dia que a gente ia na sala de aula do direito penal que a lei penal não tem efeito retroativo. Ou seja, só a partir dos crimes hediondos só teve efeito a partir dos fatos praticados a partir de junho, julho de 90. Então nós temos que ter o fato, esse fato tem que ser investigado no inquérito policial, esse inquérito tem que virar processo, esse processo tem que virar sentença, tem que ter um duplo grau de jurisdição, o sujeito tem que ser preso e pensem bem, quando aquele sujeito teria direito a progressão de regime, daí a lei dos crimes hediondos começa a ter efeito. Ou seja, as mudanças na lei penal elas são sempre mudanças de longo prazo. E isso é incrível porque a gente não se dá conta, a mídia não tem a mínima ideia e o parlamento menos ainda. Porque olhem só, em 94, quando a lei dos crimes hediondos começa a produzir efeito e um efeito terrorífico desde o meu ponto de vista, já tinha projeto da lei para ampliar a lei dos crimes hediondos dizendo que a lei dos crimes hediondos não tinha provocado nenhuma alteração no sistema punitivo. E efetivamente, em 94, em 96, incluíram novos delitos na lei dos crimes hediondos. Ou seja, a gente não teve nem o primeiro impacto da lei e já estava ampliando a lei. Porque o tempo da política criminal é um tempo muito lento comparado com o tempo social que nós temos hoje. então todas as alterações em política criminal elas vão produzir efeito a longo tempo, a longo prazo. A lei de drogas de 2006, então o legislador foi lá, alterou o artigo, substituiu o 12 e o 16 pelo 28 e pelo 33 e no 33 que regula o tráfico aumentou pela mínima de 3 para 5 anos. Ao invés de 3 a 15 ficou 5 a 15. essa mudança vai começar a produzir efeitos 4, 5 anos depois. Assim por um cálculo médico que a gente tem na comarca de Porto Alegre onde eu vivo. Normalmente os processos criminais na comarca de Porto Alegre demoram um ano e meio dois para serem julgados em primeiro grau. Um ano e meio um ano e meio em segundo grau. É o tempo médio. Justiça comum. Não sei como é que é aqui. Mas não deve ser muito diferente. Então, imaginem, são 3 anos para que aquele produto legislativo passe efetivamente a produzir efeito. E daí o legislador já está falando que a lei não diminuiu o tráfico, não produziu efeito dissuasivo nenhum. Enfim. Então, isso para a gente se dar conta de que o problema deriva de 90. E daí eu acho, eu acho não, é uma convicção que eu tenho, que o judiciário teve uma responsabilidade incrível nisso. Porque o nosso Supremo demorou 15 anos para declarar inconstitucional o artigo da lei dos crimes hediondos que proibia a progressão de regimes. 15 anos. 15 anos. Durante 15 anos a lei dos crimes hediondos seguiu produzindo efeito, produzindo efeito até que o Supremo, eu tenho dito com o Osvaldo, que demorasse, que demorasse dois, que declarasse a constitucionalidade, mas não demorasse 15 anos. Porque é muito tempo, é muito tempo e sinceramente o nosso judiciário não pode demorar 15 anos para julgar uma questão tão sensível como essa, que produz um impacto imediato. Então, por isso que uma das conclusões, porque nós operadores do direito, e é claro, a responsabilidade ela é mais evidente no legislativo. E normalmente a gente joga toda a responsabilidade da política criminal para o legislativo. E parte, talvez a maior parte da responsabilidade seja efetivamente, mas isso nos exibe da nossa responsabilidade também. E o que eu quero hoje é tentar apontar em que momentos o judiciário deveria ter se manifestado ou poderia ter tomado uma outra posição e que acabou também tendo uma corresponsabilidade nessa situação. Que é uma situação, desde o meu ponto de vista, para quem acompanha há bastante tempo a situação carcerária no Brasil, quase que limite. Uma delas, e a mais evidente é essa, o Supremo demorou 15 anos para declarar inconstitucional a lei. quando dois dias depois da publicação da lei, toda a doutrina brasileira já dizia que era inconstitucional. Então, me parece que isso provoca, nos dá algumas diretrizes para pensar o problema ampliando dessa questão tão somente do legislativo. E a terceira constatação empírica é que a política criminal de drogas acaba sendo uma espécie de carro-chefe da política criminal nacional. embora a política criminal de drogas seja muito setorial, ela é uma espécie de referencial político-criminal em que todas as reformas político-criminais acabam tendo como imagem, como espelho a política de drogas. Bom, dessas constatações empíricas, dá para a gente ver como durante toda a cadeia de produção e aplicação do direito penal, nós tivemos um aumento de possibilidades de encarceramento. Então nós tivemos a criação de novos tipos penais a partir da Constituição, a nossa Constituição, ela de forma inédita trouxe dentro do seu corpo normas penais programáticas, normas criminalizadoras, isso não, a gente não tinha essa experiência e é incrível porque nós saindo de uma experiência ditatorial, uma nova Constituição com uma expectativa democrática e essa mesma Constituição traz cláusulas criminalizadoras. Aliás, eu até diria, o legislador ordinário teve que criar a lei dos crimes hediondos. Claro, eu acho que ele avançou onde ele não poderia, mas era obrigação dele, porque está ali no artigo 5º da Constituição, a lei considerará insuscetível de fiança e indultos, crimes hediondos, tráfico de drogas, ou seja, era obrigação do legislador ordinário criar a lei dos crimes hediondos. Mas, para além disso, nós tivemos, por exemplo, a lei dos crimes raciais com imprescritibilidade. Percebam, olha só, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as normas criminalizadoras da nossa Constituição chega a adjetivar, diz, a lei punirá severamente a violação dos direitos, ou seja, nós temos um núcleo criminalizante na Constituição que gerou inúmeros tipos penais. Se vocês entrarem na salsecretaria de assuntos legislativos, é mj.gov.br barra sal. Vocês vão ver um bannerzinho que é Infopenas. Ali vocês têm todos os tipos penais incriminadores hoje no Brasil. Nós já chegamos a dois mil tipos penais incriminadores. Grande parte desses dois mil foram criados depois da Constituição, por incrível que possa parecer. então nós temos essa ampliação na criminalização primária, nós temos um aumento na quantidade das penas, por exemplo, a questão de drogas que eu acabei de mencionar, e nós temos também não só um aumento quantitativo das penas no âmbito legislativo, mas nós temos, e eu vou demonstrar para vocês com alguns dados, os juízes nos últimos anos aumentaram a média da aplicação da determinação da pena ali de 59. Não foi só o legislativo que aumentou em abstrato a pena. O judiciário incorporou um pouco isso, incorporou um pouco não, incorporou isso que a gente chama em política criminal de populismo punitivo, e a média das penas em concreto aumentou no Brasil, de 85 até hoje. aumentamos as hipóteses de prisão cautelar, vedamos vários direitos na execução penal, inclusive aumentamos os poderes da administração penitenciária, pensem no RDD, ou seja, desde a criação da lei penal até a aplicação da pena em concreto lá na execução penal, nós tivemos em todas as fases um aumento na gravidade das penas. Bom, o que eu disse para vocês no início, nós encarceramos muito e encarceramos muito mal. Vamos ver o que a gente está encarcerando no Brasil hoje. Os professores de direito penal que estão na plateia vão se horrorizar com isso que eu fiz aqui, que é juntar homicídio e latrocínio. Diria assim, esse cara aí é uma fraude, não sabe que são dois bens jurídicos diferentes, que homicídio é o crime contra a vida, que latrocínio é o crime contra o patrimônio. Não, eu aprendi isso, eu sei isso. Mas aqui eu estou no papel do criminólogo, eu estou preocupado com o efeito final daquela conduta, que é que vai ser, que vai tirar a vida de alguém. Latrocínio, como um crime pré-terdoloso, vai criar, vai gerar uma situação de morte, e assim como homicídio. Estou preocupado com esse resultado. Morte. Nós temos, em 2012, 78 mil pessoas presas por homicídio e latrocínio. eu diria até o seguinte, ok, acho que é bem razoável a punição e a vedação da liberdade dessas pessoas que praticaram, não nessas condições que nós temos, mas eu acho que essas pessoas efetivamente têm que sofrer alguma forma de apartação. Isso corresponde a 14% da nossa população carcerária. Agora olhem só, verdinho ali, furto, simples e qualificado. furto, gente, receptação, furto, 77 mil pessoas, 14%, receptação, 14 mil pessoas, 2%, estelionato, 6 mil pessoas, 1%. Se a gente somar esses verdinhos aqui, nós temos 100 mil pessoas presas no Brasil em 2012 por crimes patrimoniais sem violência. 100 mil. 20% da nossa população carcerária. Eu, sinceramente, eu acho isso injustificável. Eu acho que essas condutas aqui, todas poderiam estar em outro regime punitivo. Eu não estou falando de roubo. Está aqui o roubo, 27%, 140, que é o que mais encarcera no Brasil. não estou falando de roubo. Estou falando de furto. Oi? Meu Deus do céu, nem comecei minha palestra. Obrigado. Vou tentar. Esses 10 eu vou transformar em 15 porque vocês me tiraram com os painéis de vocês lá embaixo cinco minutos. Não, prometo que eu tento encerrar. Eu só devia ter ligado o cronômetro. 100 mil. Fico aqui deixando esse meu espanto para vocês. Definitivamente, desde o meu ponto de vista, não é razoável isso. Vamos combinar assim, quando 10, 10 minutos me avisa que eu concluo onde eu estiver. tráfico de drogas, 138 mil pessoas, 25%. Se a gente pensar que o tráfico de drogas, o tráfico, o comércio de drogas, também é um crime sem violência, não estou falando da violência derivada do tráfico, estou falando do comércio em si, que é isso que foi descriminalizado em relação à maconha no Uruguai. Nós temos 250 mil pessoas presas. Mas não vamos entrar no tráfico que é um tabu, que entra a questão moral, enfim, gera, pegando isso, crimes patrimoniais sem violência. Estou falando da conduta onde você sai, deixa o celular, o outro vai ali. E outra coisa que é uma pesquisa que está para ser feita, um belo projeto de pós-graduação, é ver qual a qualidade desse roubo. Porque a violência, a gente sabe, assim, observando a jurisprudência do STJ, se um de nós sair com uma bolsa, com uma pasta aqui, e tiver um constrangimento um pouco forte para tirar essa pasta da gente, isso vai ser qualificado como roubo. E daí, de 1 a 4, sobe para 4 a 10. Então, a própria qualidade dessa violência que qualifica o furto e roubo, eu não estou entrando nessa discussão, mas eu acho que seria interessante qual a grave ameaça que qualifica. Essa grave ameaça não tem que ser mais que o crime de ameaça previsto no Código Penal. Das análises de jurisprudência que eu fiz, normalmente, essa grave ameaça que qualifica o furto e roubo não é um fato mais grave do que a ameaça, o crime de ameaça previsto no Código Penal. em relação a crime impossível, por exemplo, da ameaça, a factibilidade da ameaça. Bom, só para ficar como, como, isso aqui é só decodificação, mulheres, esse pedaço maior da pizza aqui é tráfico. O Brasil, eu estava falando com a menina da TV Justiça, estava dizendo para ela na entrevista, o Brasil, fora o Camboja, é o país que nos últimos 10 anos mais encarcera no mundo, proporcionalmente, mais que os Estados Unidos. Mais que o Camboja. Eu não sei quais são os dados do Camboja, não sei como o Camboja chegou nessa situação, mas eu sei que nós somos o segundo país que mais encarcera no mundo, mais que os Estados Unidos, proporcionalmente. no Brasil, proporcionalmente, nós encarceramos hoje, nos últimos 10 anos, mais mulheres do que homens. Claro que como o número é bem inferior, isso não impacta tanto. E hoje nós temos mais de 50% das mulheres presas por tráfico de drogas. E eu duvido que a gente vá num presídio aqui em Natal e tenha uma mega empresária do tráfico, uma baronesa do tráfico. Nós sabemos qual é o perfil dessa mulher presa por tráfico. um estudo feito em 2009 pela UFRJ e pela UNB, olhem só que interessante, em 2007, 17% das prisões era tráfico e 23% roubo. Em 2010, inverteu. Gente, não significa que de 2007 a 2010, a criminalidade no Brasil se especializou no tráfico e deixou de roubar. os dados de encarceramento não dizem sobre a criminalidade, os dados de encarceramento revelam a atividade policial. Isso o Becker nos ensinou há anos na metodologia de ensino das ciências sociais. Tem um livro, um capítulo sobre crime e desvio que é da década de 60 e ele diz isso. Os dados oficiais não nos falam sobre a criminalidade, falam sobre o trabalho da polícia. Isso significa que a polícia no Brasil nos últimos anos se preocupou mais em reprimir o crime de drogas do que o crime de roubo. Bueno, talvez aqui eu encerre meu tempo, embora eu tivesse algumas outras coisas para falar, mas, e é bom falar isso depois do momento eleitoral, isso estava meio constrangedor falar antes das eleições, por força da posição de algum candidato, vocês vão identificar quem. Isso aqui é a curva de encarceramento de adolescentes. E vou terminar com a questão dos adolescentes. Claro, isso aqui é só para ver que ela é uma curva ascendente, mas vamos ver isso aqui. 96 e 2010, adolescentes encarcerados. E é encarceramento mesmo, é proposital falar em encarceramento, é uma opção política minha, não em medidas sócio-educativas. Para mim é encarceramento mesmo. Presos adultos, 95 e 2010, olha só, adolescentes encarcerados em 96, 4.200, em 2010 17.700, evolução 13.000, aumento proporcional 317%, adultos 233. Isso aqui em números absolutos, por 100 mil habitantes, nos últimos de 96 a 2010, 239% a mais de adolescentes, 171% a mais de adultos. Provavelmente essa coluna aqui está errada porque fui eu que fiz esses cálculos. Então, essa aqui está certa. Olhem só, o Brasil nos últimos 10 anos é o país do mundo, tirando Camboja, que mais encarceram. No Brasil nós encarceramos mais mulheres do que homens. E no Brasil, nos últimos 10 anos, nós encarceramos mais adolescentes do que adultos. Hã? Vou repetir, tá? Se não esquecer, no Brasil, nos últimos 10 anos, o país que depois do Camboja mais encarcera no mundo, encarcera mais adolescentes do que adultos. Termino aqui, teria vários outros slides, ver a questão prisão preventiva, tem dados interessantes, penas restritivas de direitos, tem dados interessantes, manicômios judiciais, tem dados interessantes, mas demoraria o dobro do tempo. Mas eu encerro aqui com isso porque para mim é muito significativo. Significativo e não é uma questão partidária aqui, não é uma questão de ser contra o Aécio a favor da Dima, nada. A questão é chamar atenção que normalmente os projetos políticos criminais, eles são feitos sem nenhuma relação com a realidade. Porque eu tenho quase certeza que 90% de vocês que estão aqui não sabia que no Brasil hoje, nos últimos 10 anos, nós encarceramos mais adolescentes. Por quê? Porque o discurso do senso comum é de que o adolescente mata, rouba e não dá nada, não vai preso, enfim, por isso que tem reduzir a menoridade penal, por isso que tem que encarcerar mais ainda. Não! Os números nos mostram outra coisa. Os números nos mostram uma realidade diferente. Por isso que eu escrevi um artiguinho no boletim do IBCCrim e acabou tendo uma certa repercussão que o meu projeto político-criminal e eu ainda vou redigir em forma de lei e mandar para todas as bancadas, eu acho que nós teríamos que ter uma espécie de lei de responsabilidade político-criminal. Eu acho que nós encarceramos muito e encarceramos muito mal. Essa é a minha opinião. Mas, dentro de uma democracia, o legislador pode achar que nós temos que encarcerar mais, enfim, é do jogo democrático. Eu acho que não, mas eu posso estar completamente errado. Agora, o que eu acho é o seguinte, se o legislador quer encarcerar mais, ele tem que ter um mínimo de responsabilidade político-criminal. O legislador tem que me dizer em 5, 10 e 15 anos quantas pessoas mais nós teremos nos nossos presídios. Nós temos que ter um mecanismo que o legislativo só possa apresentar a lei penal se ele apresentar um estudo anterior de impacto político-criminal. Então, querem mudar o código penal, esse código penal, por exemplo, acaba com o livramento condicional. Na audiência pública sobre o novo código penal, eu perguntei para os autores que fizeram o código penal, dentre eles o professor Luiz Flávio Gomes. Eu disse, professor Luiz Flávio Gomes, quantas pessoas a mais nós teremos nos presídios em 5, 10 e 15 anos? Eu quero saber. Porque vocês estão acabando com o livramento condicional. Estão aumentando o prazo de progressão do regime. Quantas pessoas? A resposta eu não preciso nem dizer para vocês. Eles não sabiam? Eu tinha certeza? Foi por isso que eu fiz a pergunta. Porque eu sabia que eles não sabiam. Por quê? Porque a gente faz lei penal sem, de forma totalmente voluntarista. Eu até acho que tem algumas, que não é por uma fé, que é por ignorância mesmo. Mas então, é legítimo aumentar as penas? Eu acho que na nossa situação atual, não. Mas se vai aumentar apenas, no mínimo que eu espero do legislador é que ele me diga, eu vou ter 5 anos mais tantos presos, em 10 mais tantos presos, em 20 mais tantos presos. Só que daí o problema já vira outro. eu preciso saber o seguinte, quantas vagas em penitenciários eu tenho que ter? Quantos juízes de execução penal eu tenho que ter? Quantos promotores eu tenho que ter? Quantos defensores públicos para defender essa gente? Quantos estagiários? Quantos oficiais de justiça para citar esse povo todo? Eu tenho que transformar isso em dinheiro. Porque, infelizmente, eu estou há muito tempo falando sobre criminologia e parece que as pessoas não se sensibilizam mais com a questão humanitária. parece que só monetarizando é que as pessoas se sensibilizam. Então, a minha grande batalha hoje é nesse sentido. Quer aumentar as penas? Tudo bem. Então, me diz de onde, quanto de dinheiro nós vamos precisar e me diz de onde nós vamos tirar esse dinheiro. Porque nós já estamos numa situação que nós estamos encarcerando muito. E, repetindo para finalizar, encarcerando muito mal. Muito obrigado. A escola parabeniza o professor Salo pelo alto grau de conhecimento, de capacidade de transmitir esse conhecimento. Fato, todos sabem, que é natural na vida do professor Salo. a organização informa que, dada a exigidade do tempo, não será possível abrir para perguntas, que haverá uma palestra em seguida. Então, agradeço a presença do professor Salo, destacando a presença do professor Rabenhorst, dois grandes operadores e pensadores do direito que muito engrandecem o Brasil e que muito também engrandecem essa escola. Meio minuto. Isso aqui, isso aqui é um Facebook útil. É o Academia.edu. É uma rede social acadêmica que vocês colocam lá, que vocês pesquisam e vocês criam uma rede própria. Eu tenho uma conta nesse Academia.edu e todos esses dados, assim como artigos que problematizam esses dados, como lei de responsabilidade política e criminal, estão disponíveis para download gratuito, inclusive tem livros, enfim. Se quiserem ter mais acesso, está disponível nessa rede. A palestra do professor Salo, então, se encerra. Convidamos para compor a mesa o diretor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte e o desembargador Expedito Ferreira de Souza. Convidamos também o juiz professor Ricardo e professor Ricardo Tinoco. E o nosso convidado, o conferencista Daniel Sarmento. Aplausos Aplausos Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. É com muita honra que fazemos que fazemos a apresentação do professor doutor Daniel Antônio de Moraes Sarmento para ser o nosso palestrante proferindo a palestra de encerramento, cujo título será o papel do judiciário na construção da democracia. Tema palpitante, bastante atual, com enorme implicação na seara filosófica da teoria da constituição dos direitos fundamentais, portanto, de grande interesse para todos que aqui se encontram. O professor Daniel Sarmento é graduado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor pela Universidade do mesmo Estado, pós-doutor pela Universidade de Yale nos Estados Unidos. Atualmente é professor adjunto de direito constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A referência ao nome do professor Daniel é absolutamente conhecida, professor altamente requisitado, com uma grande contribuição acadêmica, diversas obras, portanto, sempre lembrado para tratar de temas como o que será aqui enfrentado. Portanto, com essa breve apresentação, já passo a palavra ao professor Daniel para proferir a sua palestra. 40, 45, próximo mês, para o marco, 40, 45. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito a Esmárnio o convite, na pessoa do desembargador Expedito. É uma honra muito grande estar aqui fazendo essa palestra de encerramento e, enfim, fico contente de vocês estarem preferindo ouvir uma palestra de direito do que competindo por mercadorias em pleno Black Friday. Acho que isso é um sinal aviçareiro que as pessoas, enfim, às vezes fazem escolhas corretas. e o tema que me traz hoje aqui é do papel do judiciário na construção da democracia. Eu vou tentar, nesses 45 minutos que me foram dados, abordar, obviamente, alguns aspectos dessa relação que é muito complexa. vou ter que fazer uma série de recortes e já explico quais são esses recortes. Eu pretendo explicar esse processo, explicar esse processo de expansão do papel do poder judiciário, especialmente no cenário brasileiro, dizer em que medida isso, por um lado, fortalece, mas também intenciona a lógica do princípio democrático e sugerir três ideias que, na minha opinião, potencializam a dimensão democrática da atuação do poder judiciário, que tem a ver com igualdade, tem a ver com metodologia e tem a ver com diálogo. Então, eu principio. Aquela compreensão do juiz como a boca que pronuncia as palavras frias da lei, que vocês conhecem, do Montesquieu, ou do poder judiciário como o poder menos perigoso porque não tem nem a espada nem a bolsa, essa é uma frase célebre do Hamilton na obra federalista. Enfim, hoje, cada dia menos, ela corresponde. A verdade, se em algum momento ela já correspondeu. Acho que todos sabem um pouquinho da trajetória desse debate teórico. Se a gente vai ali para a Europa, especialmente para a França, naquele contexto pós-revolução francesa, havia um temor enorme dos juízes, um pouco porque o poder judiciário anterior tinha sido um poder corrupto, um poder, enfim, ligado à ideologia, à cosmovisão do antigo regime. Então, se queria reduzir ao máximo o poder dos juízes. A escola da exegese, por exemplo, se construiu a partir daquela ideia de que a tarefa judicial nada mais seria do que uma subsunção. Quando é editado o famoso Código de Napoleão, o Código Civil francês de 1803, enfim, os comentadores do Código diziam que o juiz tinha que puramente aplicar, sem nenhuma criação, aquelas regras completas que estavam ali presentes. Na França, chegou a existir um instituto chamado Referendo Legislativo que determinava que, em caso de dúvidas, o judiciário deveria parar o processo e consultar o legislador para que o legislador lhe dissesse como que as normas devem ser interpretadas. Pois bem, de lá para cá, muita coisa mudou e eu vou, falando do Brasil, tomar como marco dessa mudança, a Constituição de 1988. A gente, em todas as nossas Constituições, consagrou direitos fundamentais. Direitos fundamentais nunca faltaram nas Constituições brasileiras. No entanto, não havia, em geral, nenhum compromisso real com os direitos que eram proclamados no papel. Basta a gente lembrar que a Constituição brasileira de 1824 falava em igualdade e a principal característica do país era a escravidão. Basta a gente lembrar que a Constituição de 1891 garantia uma série de direitos liberais e uma democracia política e o que a gente tinha era um coronelismo em que, da porteira da fazenda para dentro, se o coronel quisesse, ele matava as pessoas. Em que as eleições eram todas sistematicamente fraudadas. E por aí vai. A gente chega até as Constituições do regime militar de 1967 e 1969 que chegavam, por exemplo, a prometer para o trabalhador direito a colônia de férias e a clínica de repouso. Isso sem falar, evidentemente, em promessas como o do respeito à integridade física dos presos quando a tortura comia solto nos porões do regime. Então, havia uma completa ausência de preocupação em transpor as promessas generosas do papel para a realidade cotidiana das pessoas, especialmente para a realidade das pessoas mais humildes e mais pobres. A Constituição de 1988 é uma Constituição que, por um lado, ela consagra de maneira muito generosa direitos fundamentais. Direitos de todos os tipos. Direitos individuais, políticos, sociais, transindividuais, direitos de grupos vulneráveis, como povos indígenas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Ela incorpora, enfim, a ideia de respeito às diferenças, de alguma maneira, agregando o respeito às diferenças, à preocupação com a igualdade substantiva. Enfim, é uma Constituição bastante avançada no que concerne aos direitos. e é uma Constituição que apostou muito no Poder Judiciário como um locus de afirmação e garantia de direitos. Nesse ponto, ela não só reforçou a independência do Poder Judiciário, não só, enfim, aparelhou juridicamente o Judiciário para cumprir o seu papel, como criou uma série de novos remédios jurídicos e consagrou o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Quer dizer, qualquer um que ache que teve um direito violado ou que ache que tem um direito ameaçado pode recorrer ao Poder Judiciário. A gente teve, por outro lado, uma ampliação muito significativa da jurisdição constitucional. A gente pensa, por exemplo, na jurisdição constitucional abstrata, no controle abstrato concentrado de constitucionalidade lá no Supremo. Quer dizer, na ordem constitucional anterior, já existia. Ok, mas quem podia deflagrar? O PGR só. Quem era o PGR? O PGR era como ministro de Estado. O presidente da República nomeava e demitia livremente. O PGR ia ajuizar alguma ação que desagradasse o governo? A gente estava numa ditadura. Então, o governo legislativo era tudo a mesma coisa. Então, não tinha. O controle de constitucionalidade estava a favor da lógica da governabilidade para, enfim, entrar com ações contra atos de tribunais, para entrar com ações contra decisões de Estados que eram governados pela oposição. Hoje, a gente tem um sistema de jurisdição constitucional em que qualquer partido político, por exemplo, desde que tenha um deputado, pode deflagrar o controle abstrato. Então, quem perde na arena política tem todo o estímulo de levar aquilo depois para o judiciário. o custo econômico é próximo de zero, o custo político é zero e você tem uma chance ainda de reverter na arena judicial algo que lhe foi desfavorável. Então, enfim, o papel do judiciário cresce muito com a Constituição de 88. Mas a gente sabe que papel só não serve para mudar o mundo. Então, outras mudanças também ocorreram. Uma mudança que eu destacaria é uma mudança na cultura jurídica, no etos jurídico. Então, um juiz mediano se auto percebia nos anos 70, nos anos 60, talvez até nos anos 80, como alguém que tinha basicamente o papel de aplicar a lei sem muita viagem. se você começava a invocar princípios é que você tinha mau direito. O direito era aquilo que estava nas leis infraconstitucionais, especialmente nos códigos e no campo do direito público, mas ainda nas portarias que valiam mais do que as leis. O etos hoje é diferente. Você hoje, para mal ou para bem, isso também gera alguns problemas, como a gente vai ver ao final, tem uma cultura jurídica. Um, que valoriza muito princípios, discurso principiológico. Dois, que acha legal, bacana, o juiz criativo, que, para defender direitos, atua com uma certa ousadia, que não é tão formalista, que, enfim, recorre à ponderação, que se vale, às vezes, raciocínios consequencialistas para ferir, enfim, o resultado dessa, daquela linha argumentativa. Sem falar agora se isso é bom ou se isso é ruim, eu estou apenas descrevendo uma mudança na nossa cultura jurídica e no etos no qual os magistrados, de modo geral, estão inseridos. Para além disso, e mais importante do que isso, a gente teve uma mudança na nossa cultura social. Quer dizer, em que pese a gente ter uma história de constituições que consagram direitos, no Brasil, não havia consciência de direitos. As pessoas, de um modo geral, percebiam que, para ter acesso a determinados bens jurídicos, era preciso estar enredado em certas relações de clientela. Então, eram favores e não direitos. Para você fazer juiz a favor, você tem que estar, de alguma maneira, orbitando em torno de algum poderoso, de algum político, de algum coronel, de algum agente importante do Estado, de algum empresário. Essa é uma lógica que começa a mudar, especialmente depois da Constituição de 88, em que as pessoas começam a descobrir que têm direitos. E, infelizmente, num cenário em que a população não deposita tanta confiança na esfera político-majoritária. Não deposita tanta confiança, por exemplo, no Congresso Nacional, nos partidos políticos, muito menos na burocracia estatal. Não é isso? As pesquisas de opinião mostram de maneira cristalina. Quando as pessoas têm que dizer em que instituições confiam, em geral, lá no primeiro lugar estão os bombeiros, outra igreja, em último lugar, o Congresso e os partidos políticos, o que a mim dá medo. E, quando você tem tanta desconfiança do poder político, isso pode envolver alguma tentação autoritária. O judiciário, as instituições da família jurídica, vamos dizer assim, Ministério Público, Defensoria, etc., estão normalmente ali pelo meio, nem estão na rabeira da popularidade, nem estão lá no teto. Então, as pessoas começam a ter consciência de que têm direitos, não confiam tanto na política para a realização desses direitos, nem na tecnocracia, nem na burocracia estatal. A prestação jurisdicional é quase que um desaguador natural dessas demandas, dessas reivindicações. E reivindicações que passam, muitas vezes, a estar traduzidas pela gramática jurídica, pela gramática dos direitos. As pessoas começam a falar que têm direitos e a demandar esses direitos. a isso a gente agrega melhorias na questão do acesso à justiça, que está muito longe no Brasil de ser satisfatório, de ser igualitário, está muito longe, infelizmente, mas está bem melhor do que era antes, com institucionalização de defensorias públicas, por exemplo. Antes da Constituição de 88, ela existia em um ou outro Estado. A Constituição impôs, se ainda tem hoje Santa Catarina, que quase não tem, que funciona muito, quase todos os Estados têm defensorias públicas funcionando. Então, você melhorou esse acesso à justiça e isso tem representado, todos esses fenômenos que eu mencionei, duas mudanças muito importantes no papel e no peso que o judiciário tem na sociedade. Primeiro, uma mudança quantitativa. Segundo o CNJ, a gente tem no Brasil hoje mais ou menos 100 milhões de processos judiciais tramitando. Se a gente pensar que o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de pessoas e que num processo é necessário ter pelo menos duas pessoas, é como se todo mundo tivesse pelo menos um processo judicial. É claro que não é assim, porque tem gente, sobretudo pessoas jurídicas que estão em uma infinidade de processos, mas o número se multiplicou de uma maneira incrível nesses 26 anos. Agora, para além dessa mudança qualitativa, quantitativa, desculpem, houve também uma mudança qualitativa. Hoje o judiciário brasileiro resolve grandes questões, grandes controvérsias políticas, sociais, econômicas, que vão, por exemplo, de se o casal homossexual pode ou não se casar, até planos econômicos do governo, que vão, enfim, de regras sobre pesquisa com células-tronco embrionárias, até debates sobre se o mandato político pertence ao candidato ou ao partido, debates sobre o número de vereadores que cada município pode ter. A posição tradicional do poder judiciário brasileiro não era essa. O poder judiciário brasileiro, em geral, o que fazia? O direito penal era para o pobre, ponto. E o resto era ali uma reduzida elite que frequentava as barras dos tribunais, geralmente para discutir litígios privados, contratos, locação, coisa desse tipo. Quer dizer, houve uma mudança qualitativa e hoje não tem um dia que a gente folheando os jornais a gente não se depare com decisões judiciais às vezes muito polêmicas, que despertam atenção na sociedade. Hoje a atuação do judiciário é discutida não só na academia, não só nos congressos jurídicos, mas é discutida nas mesas de jantar, nos bares, nas reuniões de família. Então é uma mudança muito importante. É uma mudança que, como eu já mencionei aqui, no caso brasileiro, veio junto com o processo de democratização. E se a gente olha para o mundo de um modo geral, não só agora, mas se a gente olha para o mundo ao longo da história, a gente vai ver que, em geral, democracias têm judiciais. é um judiciário forte. Agora, apesar disso, não há como negar que há uma certa tensão entre essa expansão do papel do judiciário e o princípio democrático, que vem do quê? Vem, sobretudo, do que um autor americano chamado Alexander Bickel chamou da dificuldade contra a majoritária do poder judiciário. Juízes não são eleitos, não são diretamente responsivos perante a população e, não obstante, cada vez mais participam do processo de criação do direito. Não só invalidam leis e atos normativos e atos administrativos, como participam da construção do direito que rege a vida das pessoas. E um dos princípios lá da democracia, do alto governo popular, pelo menos na sua versão mais ortodoxa, postulava que no processo de criação de normas a absoluta hegemonia deveria ser de quem tem mandato popular. Então, daí essa certa tensão. Pois bem, primeiro vamos problematizar essa tensão para mostrar que não é bem assim, que ela até existe, mas vamos desdramatizá-la. Nem sempre as instâncias representativas exprimem, de fato, a vontade da maioria. Isso a gente sabe. A gente sabe que há, às vezes, um abismo entre o que a sociedade, a população, prefere e o que fazem os seus agentes eleitos. Dois, democracia não é prevalência incondicional da vontade da maioria. Eu assisti aqui, concordando com tudo que ele dizia na palestra do professor Saulo de Carvalho, em que ele falou do populismo penal. Se a gente deixasse, por exemplo, para massa julgar as pessoas, o processo penal ia se converter em linchamento. E linchamento é tudo menos democracia. Democracia pressupõe respeito de direitos fundamentais, democracia pressupõe respeito de minorias. Além disso, a gente sabe que juízes são seres humanos enraizados, encarnados, que estão inseridos numa sociedade que normalmente compartilham valores dessa sociedade. Então, é bastante plausível que, em determinadas situações, das decisões judiciais venha, de alguma maneira, a concretização de anseios sociais, e não necessariamente das decisões legislativas ou das decisões do poder executivo. Mas eu falo isso não para negar atenção, mas só para desdramatizá-la. Ok? Passo agora a falar dos três pontos que eu disse que abordaria. e, para mim, são três dos mais importantes desafios do poder judiciário na contemporaneidade para que a sua atuação cada vez mais aprimore a democracia brasileira e, por outro lado, para que o próprio judiciário se democratize. Começo com a igualdade. A igualdade não é um problema no Brasil. A desigualdade é o problema brasileiro. O Joaquim Nabuco dizia o abolicionista que a escravidão durante muito tempo permanecerá uma característica do país. Infelizmente, o vaticínio do Joaquim Nabuco se cumpriu. A gente tem ainda relações sociais absolutamente desiguais e assimétricas. O professor Marcelo Neves usa as categorias da subintegração e da sobreintegração para tratar dessa questão que eu acho que são muito esclarecedoras. A gente tem os subintegrados que são, por exemplo, os presos. A violação dos direitos dessas pessoas não é sentida como violação de direitos porque é como se eles não contassem. A gente tem hoje, no sistema prisional brasileiro, algo pior do que o inferno de Dante. Uma Constituição pródiga na consagração de direitos, uma lei de execução penal razoavelmente avançada e, não obstante, a gente tem esse quadro que já foi caracterizado pelo ministro da Justiça como de masmorras medievais. E os exemplos eu podia continuar dando uma série de outros. Todo mundo sabe, no direito consagrado na nossa Constituição, da inviolabilidade do domicílio. O professor Saulo de Carvalho falou do Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elipte. Então eu dou um outro exemplo do filme Tropa de Elite. Quer dizer, para elite, para classe média, vale a inviolabilidade do domicílio. Em comunidades carentes, é o pé na porta do policial. Isso nem é uma questão problematizada nos livros jurídicos. Os livros de direito, quando vão discutir esse assunto, vão ficar, ora, dia, o que é dia? Porque a Constituição fala que só pode entrar por ordem judicial durante o dia. Então é hora do código de processo, que é o período que tem luminosidade solar. Quando isso é absolutamente irrelevante, o buraco é muito mais embaixo. Juízes no Brasil expedem mandados de busca e apreensão genéricos. Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem lá o complexo do Alemão, que são muitas favelas, deve ter mais de um milhão de pessoas lá. Só pode entrar em qualquer casa no complexo do Alemão. Judiciário dando isso. Isso é naturalizado. um sociólogo francês, já falecido, Pierre Bourdieu, dizia que a pior injustiça não é aquela que nos escandaliza, é aquela que a gente não consegue ver, que ela se incorpora na nossa paisagem. É o que acontece, a gente não se escandaliza mais com isso, com a situação das prisões, e muitas vezes o judiciário é parte do problema. Vou fazer uma crítica aqui muito contundente a uma decisão do STJ e uma decisão do Tribunal de Justiça lá do meu estado, do Rio de Janeiro. Primeiro a do STJ. Bom, o STJ reconhece que se um cheque sem fundo é devolvido indevidamente, tem danos morais. Todo mundo estudou isso. Pois bem, esse mesmo STJ diz que se o preso ficar anos e anos e anos nas condições mais degradantes de uma cadeia, ele não faz juiz a danos morais. É como se não fosse gente. Não faz juiz a danos morais. Desão do STJ. Felizmente, o Conselho Federal do AB ajuizou, agora tem 15 dias atrás, uma DPF para reverter essa jurisprudência que, com a devida vênia, é hedionda. Muito mais hedionda do que, enfim, certas condutas que, às vezes, as leis podem querer coibir. O Tribunal de Justiça do meu estado, do Rio de Janeiro, foi bastante noticiado na mídia. Lei seca. A moça da lei seca para um magistrado que estava com o carro não emplacado. Ele não tinha nenhuma razão para estar com o carro não emplacado. Ele começa a discutir, ela queria aprender o carro, ele diz que não pode aprender o carro, aí falou que não vai aprender o carro, ela diz que aprendeu o carro porque ele diz, eu sou juiz, o senhor é juiz, mas não é Deus. E aí ela é condenada em danos morais. Em primeira instância, decisão confirmada pelo tribunal. o Roberto da Mata, um antropólogo lá do Rio, um novo clássico do pensamento social brasileiro, chamado Carnavais, Heróis e Malandros, diz que a frase que sintetiza o Brasil é, você sabe com quem você está falando? Seria difícil achar um exemplo mais transparente disso do que esse caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Judiciário é um agente da desigualdade? Não, não é isso que eu estou falando, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que diversos avanços na agenda igualitária ocorreram nos últimos tempos por decisões judiciais. Se a gente fosse lá no passado, reconhecimento das uniões estáveis, quando havia ainda um preconceito contra a concubina, e quando uma boa parte das famílias brasileiras se organizavam assim, mais recentemente, união homoafetiva, a ideia de que direitos sociais podem ser protegidos em juízo. Então, tem havido uma série de avanços, mas é preciso, de fato, desentranhar do etos jurisdicional essa compreensão que não é do etos jurisdicional, é da sociedade brasileira, da sociedade brasileira inteira, e o judiciário está dentro da sociedade brasileira. Que é na linha daquela famosa, daquele famoso artigo da Constituição que os porcos elaboraram na fazenda dos bichos do George Orwell. Todo mundo é igual, todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que outros. É preciso que todos os bichos sejam iguais. isso passa por mudança no etos, mas a agenda da igualdade passa por mudança também no que concerne ao fortalecimento do acesso à justiça. E, às vezes, as barreiras do acesso à justiça são barreiras materiais, às vezes, são barreiras atitudinais. Excesso de bacharelismo, linguagem muito rebuscada, isso é barreira no acesso à justiça, isso exclui. Então, eu diria que essa, talvez, seja, em primeiro lugar, a primeira questão de, enfim, usar o judiciário para potencializar a democracia é desentranhar do eto jurisdicional algo que está na sociedade brasileira toda, que é essa compreensão não igualitária das nossas relações sociais e que se exprime das mais diferentes maneiras. os pronomes que a gente usa, pronomes, às vezes, estamentais, é como se a gente estivesse ainda numa era pré-moderna. Passo ao segundo ponto, que tem a ver com metodologia. Pois bem, claro, todos sabemos que as decisões judiciais têm um componente construtivo, criativo. Não dá mais para a gente adotar discursos como da era da exegésia, da subsunção, etc. Mas é fundamental que as decisões judiciais possam ser imputadas à ordem jurídica. E aí é muito importante o ônus da fundamentação. E aqui a gente tem um certo paradoxo que a gente assiste hoje na cultura jurídica brasileira. Essa abertura para os princípios, essa abertura para a ponderação, isso tem ensejado decisionismo em muitos casos. Isso tem ensejado, às vezes, uma certa carnavalização dos princípios. Um certo oba-oba constitucional. E aí o risco de arbítrio, e o arbítrio é o oposto da democracia, se torna muito grande e muito grave. Então, não se trata de querer voltar ao modelo do formalismo, à negativa do uso de técnicas mais abertas. Não, elas são indispensáveis em uma sociedade hipercomplexa como a que a gente vive. O judiciário desde sempre faz isso, mas deve fazê-lo com transparência e deve se preocupar com o ônus da fundamentação dos seus julgados. Hoje a gente tem hipóteses, eu já fiz uma pesquisa sobre abusos com a dignidade da pessoa humana. Aí achei, por exemplo, um acórdão também lá do meu estado em que a discussão era fechar ou não a varanda de um apartamento. Dignidade da pessoa humana lá no meio. o Supremo não acórdão sob briga de galo, proibição de briga de galo. Jogou um voto, o Supremo jogou a dignidade da pessoa humana. Razoabilidade às vezes vira aquilo que o sujeito quer, que o intérprete quer. Então, não é, pelo amor de Deus, negar princípios, não é, pelo amor de Deus, negar a importância de uma metodologia que seja aberta para a realidade, que permita a adaptação do material normativo ao mundo da vida, que sempre é muito mais rico que o material normativo. Mas a necessidade de fundamentação para a gente fugir do decisionismo, porque decisionismo é a antítese da democracia no espaço jurisdicional. E, finalmente, o último ponto, diálogos. Diálogos. é fundamental que o judiciário não se confine em torres de marfim. Eu acho que cada dia menos se confina. É fundamental que a atividade jurisdicional se abra para o mundo da realidade. E aí a gente pode falar de diferentes tipos de diálogo. Por exemplo, diálogo interno no âmbito do poder judiciário e nos órgãos colegiados. Vários autores hoje vêm destacando, por exemplo, o professor Conrado Rubner, o professor Vigílio Afonso da Silva, que a deliberação em órgãos colegiados, hoje, de deliberação, não tem nada. Quem vê, por exemplo, o julgamento do Supremo. Cada ministro vai com o seu voto pronto, lê o voto, junta o voto e não se discute ali, não tem discussão prévia. É a mera agregação de votos. Quer dizer, qual é a grande virtude da colegialidade? É você, eventualmente, mudar de ideia aprendendo com o seu par. Essa maneira de você decidir implica, enfim, em que você abdique dessa grande virtude da colegialidade. Então, essa é uma das hipóteses de diálogo, diálogo interno, diálogo interinstitucional. É muito importante que o poder judiciário também perceba que, em determinadas causas e hipóteses, ele tem muito a aprender com outros órgãos, com outros poderes. Quando ele vai, por exemplo, controlar políticas públicas, quando ele vai lidar com o tema de adjudicação dos direitos sociais. Às vezes, chega ali o jurisdicionado e pede, eu quero um medicamento. O processo judicial dá uma visão de túnel. é o juiz, aquele jurisdicionado, provavelmente o juiz vai se sentir compadecido com a situação dele. Agora, a multiplicação dessas decisões pode produzir, às vezes, impactos dramáticos em políticas públicas que atendem a todo mundo. Então, o poder judiciário tem que ter a capacidade, por exemplo, de ouvir e de levar a sério as informações que vêm de uma secretaria da saúde, que vêm de, no caso de controle, por exemplo, de atos de regulação de uma agência reguladora, que, de alguma maneira, leve a sério esses inputs que são importantes e não presuma a lá o discurso do Ronald Orkin, do juiz Hércules, que o juiz é o Hércules e que, solipsisticamente, monologicamente, vai chegar a melhor resposta para todos os problemas. porque não vai, é com o diálogo que se aprimora a prestação jurisdicional. E, finalmente, o mais importante dos diálogos, que é o diálogo social, é o diálogo com a sociedade. É o judiciário perceber essas demandas que brotam da sociedade. É buscar não atuar de acordo com a opinião pública. que o juiz não tem que julgar sempre de acordo com a opinião pública. Inclusive, que, muitas vezes, a opinião pública é a opinião publicada, é o que está nos jornais. Mas perceber essas demandas que estão, às vezes, presentes nos movimentos de reivindicação de direitos e dialogar com elas. E, quando eu falo dialogar, eu me refiro aqui a dois fenômenos diferentes. O primeiro é dialogar ali dentro do processo. é importante levar a sério mecanismos processuais hoje que conferem essa abertura para o diálogo. Por exemplo, realização de audiências públicas, aceitação de amiticúria, atuação. Isso não é só para controle abstrato de constitucionalidade, isso cabe em outros processos, ações populares, ações civis públicas. Agora, para além disso, a questão é do etos, é o juiz que se coloca nessa posição de, olha, eu vou ouvir também o que existe, eu vou ouvir também o que a sociedade tem a dizer, não para necessariamente se sintonizar com a opinião pública. Dito isso, eu acho que, num balanço geral, se a gente observa os 26 anos da Constituição para cá, o judiciário tem dado uma enorme contribuição. Hoje, começa a se falar de excesso de judicialização da política, etc., mas eu acho que o leviatã no Estado brasileiro, que deve despertar mais temor, que concentra mais poder, está longe de ser o poder judiciário. Durante toda a nossa trajetória histórica, desde o início, é o poder executivo. Eu quero encerrar resumindo aqui, muito rapidamente, o que eu acho que é o judiciário que pode contribuir para a democracia, e eu vou fazê-lo lendo um trechinho aqui do prefácio que o Zé Saramago escreveu num livro chamado Terra. A história era mais ou menos a seguinte, Deus impôs ali uma pena pelo pecado original, e aí, num dado momento, ele resolve visitar a Terra para ver se os homens e as mulheres estavam espiando as suas penas, mas quando ele chega, ele se depara com uma situação de penúria, de miséria, e fica absolutamente compadecido, sente complexo de culpa e, na sua bondade, quer mudar alguma coisa. Agora, já é a voz do Saramago. falando a multidão, Deus anunciou, a partir de hoje, chamar-meia justiça, e a multidão, a multidão dos pobres, respondeu-lhe, justiça, já nós a temos e não nos atende. Disse Deus, sendo assim, tomarei o nome de direito, e a multidão tornou a responder-lhe, direito, já nós o temos e não nos conhece. E Deus, nesse caso, ficarei com o nome de caridade, que é um nome bonito. Disse a multidão, não necessitamos de caridade, o que queremos é uma justiça que se cumpra e um direito que nos respeite. Obrigado. Obrigado. Convidamos o diretor da Escola da Magistratura, o desembargador Expedito Ferreira de Souza, para conferir o certificado ao nosso conferencista. Boa noite a todos. Quero demonstrar a minha alegria e satisfação como diretor da escola. Está encerrando esse segundo congresso de direito. da Escola da Magistratura e, principalmente, fiz questão de, aqui, professor Daniel, comparecer para ouvir atentamente a sua palestra de ensinamento de V. Exª. Eu acho que é a terceira vez que, V. Exª, você é convidado para vir à Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. É uma referência hoje, talvez o maior nome de direito constitucional do Brasil, certo? É um enomado constitucionalista que a escola já trouxe a terceira vez tanto aqui como para Mossoró, V. Exª. Queria passar na mão de V. Exª. Certificado de participação que V. Exª. se a proferiu hoje à noite. E agradecer a participação de todos os alunos, operadores de direitos, juízes aqui presentes, promotores, estudantes, e, finalmente, agradecer a coordenação da escola, vou citar nomes, até todos que contribuíram para esse congresso, que mais dois meses que a escola se empenha nesse congresso, e até o pessoal de apoio, que foi um elo do sucesso na Escola da Magistratura. Queria, com essas palavras, dar meu muito obrigado e encerrar o 2º Congresso de Direito. Aplausos